O dia que o Mr. chegou é impressionante. Pode ter certeza que contagiou a todos, desde o presidente até nós que estamos do campo. E eu tenho certeza absoluta que essa vontade de fazer bem feito aqui, essa vontade de desenvolver um grande trabalho, que tanto o Mr., o Rui Mota, enfim, todos que fazem parte da comissão técnica estão, nós teremos aí uma reação e uma reação positiva dentro daquilo que nós sabemos que o Vasco pode responder dentro de campo com vitória. É, é impressionante. A chegada do Mr. contagiou a todos. Será que esse contágio, essa animação, esqueceram no vestiário? Porque o que se viu, principalmente no primeiro tempo do jogo do Vasco, foi um time sofrível e foi um time digno de pena. Um time, um arremeiro dentro de campo, que não mostra nem de longe a grandeza e as tradições do clube de regatas Vasco da Gama. A gestão do presidente Alexandre Campelo chega agora a sua segunda maior sequência de não vitórias, vamos colocar assim, de não vitórias. Sete ainda em 2019, inclusive quando o Vanderlei Luxemburgo chega, ele só consegue ganhar na oitava rodada do campeonato. Quatro rodadas o time foi dirigido pelo Marcos Valadares. O Lucha, depois de três rodadas, conseguiu sua primeira vitória e tinha assumido o Vasco, à época, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Agora, o atual time do Vasco chegou à sequência de oito jogos sem vitória. Para acabar o Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, faltam dois jogos. O Corinthians, que nós vamos enfrentar nesta quarta-feira, em São Januário. Agora, adversário esse que a gente não vence desde 2010. E o que me deixa preocupado, espero ver esse ânimo todo que o Alexandre Graceli comentou na coletiva da pós-do-jogo, no próximo jogo. Porque no primeiro jogo eu não vi. E o que me preocupa é que o Vasco tem ressuscitado de fundos. Esta é a realidade. O Bahia encontrava-se na zona de rebaixamento, não ganhava de ninguém. A torcida do Bahia fez um protesto na porta do Pituassu, antes do jogo. E o Gilberto, que não marcava um caminhão de rodadas, vindo um jejum incrível de gols, faz o gol. E o Vasco toma um 3x0 ainda no primeiro tempo. O Curitiba, lanterna do Campeonato, voltou a vencer ganhando do Vasco. O Atlético-Juaniense, quando nós o enfrentamos, eles estavam na zona de rebaixamento. Ganharam de quem? Ganharam do Vasco. E será que o Vasco vai ressuscitar o poderoso Corinthians nesse momento? É a pergunta que eu fico. Falando de reforços, o Vasco nessa situação anuncia, no sábado, o angolano Toco Felipe. Será que é o Patrick e o Toco Felipe que vão solucionar os problemas do Vasco? Acho improvável. Tomara, tomara. Mas não acho que é por aí. Leonardo Gil, Vasco está correndo atrás para regularizar o jogador, tanto ele, como também o Ricardo Sapinto. Então o Vasco está correndo quanto tempo para ver se consegue, já na quarta-feira, ter esses dois reforços à beira do gramado. E o nosso novo treinador vai ter que, como diz aquela música do Sandy Júnior, vai ter que rebolar, rebolar e rebolar. Porque com esse time do Vasco, com esse tesão e essa gana que os caras entram dentro de campo, fica muito difícil. Mas tenho mais informações para trazer para vocês. Mas antes, você aí acompanha o canal Futebolazo, que você gosta de notícia e gosta de informação. E eu vim te apresentar o melhor aplicativo de futebol do mundo. O OneFootball. É um parceirão do canal Futebolazo. É totalmente gratuito. Tem uma baita novidade. Eles transmitem os jogos do campeonato alemão de graça. Você baixa o aplicativo de graça e você pode ver todos os jogos do campeonato alemão totalmente gratuito. O bacana do aplicativo é que ele funciona tanto para Android quanto para iOS. E ele é gratuito. E o link para baixar o aplicativo está aqui na descrição do vídeo. Vem para o OneFootball. O OneFootball é um parceiro do canal Futebolazo. Bom, galera, e seguindo agora o nosso giro de notícias, ou melhor, é mais um bate-papo trazer algumas informações para vocês. Tem um ditado que diz O que está ruim ainda pode piorar. O Vasco caiu para a 13ª colocação a dois pontos da zona de rebaixamento. Porém, a rodada ainda não acabou. Tanto o Botafogo quanto o Bahia, dois adversários que se encontram abaixo da gente na tabela. O Botafogo com o mesmo número de pontos e o Bahia com dois pontos a menos podem nos ultrapassar. O jogo do Bahia é um pouco mais difícil. Joga em casa, mas joga contra um dos líderes do campeonato. Se o Atlético Mineiro ganhar, retoma a liderança. Mas é futebol. O Bahia pode perfeitamente, em seus domínios, vencer o Atlético Mineiro. O Fortaleza venceu o Atlético Mineiro com um a menos recentemente jogando em casa. Só o Vasco que não ganha, né? Toma uma goleada. Mas, enfim. E outra situação também é que se esses dois times ganharem, a gente cai para a 15ª colocação. Botafogo para nos ultrapassar. Basta apenas empatar. Porque o Botafogo vai a 19, a gente fica com 18. A gente continua dois pontos da zona de rebaixamento, mas já seria o 15º. O 16º seria o próprio Corinthians, né? Primeiro time fora da zona. E o primeiro dentro da zona, o Atlético Paranaense, com 16 pontos. Então, é isso. Hoje, a gente tem que fazer um papelão de dar uma secadinha no Botafogo que pega o lanterna do campeonato dentro de casa, né? Se o Botafogo perder esse jogo, seria um tremendo, né? De um péssimo resultado para eles lá. E o clima lá também ficaria bem pesado, apesar do Botafogo. Começaram a dar uma reagida nas últimas rodadas. E outra situação também. Hoje, é dia 19, o presidente Alexandre Campello disse em entrevista recente que a expectativa era pagar um mês de salário dos jogadores, um dos funcionários e um mês do acordo, né? Entre sexta-feira e terça-feira. Então, isso vai até amanhã. Porém, amanhã é dia 20. E, pelo acordo feito entre o Vasco e seus funcionários, os vencimentos no Vasco são todo dia 20 e não dia 5, como o Manga. a lei. E aí, o que acontece? Ainda que o Vasco pague um mês de salário para os funcionários até amanhã e para os jogadores de um acordo, vai ficar elas por elas, porque amanhã vence mais um mês. Se não pagar, o Vasco passa a dever dois meses para os jogadores de salário e dois meses daquela parcelamento do acordo das dívidas para trás em 12 parcelas. E os funcionários que, nesse momento, estão com dois meses de salário atrasado passaria para três. Se pagar amanhã, continua como está. O jogador com um mês atrasado, um mês do acordo atrasado e os funcionários dois meses sem receber. Então, a situação está muito complicada. Passa por aí também, para você cobrar, para você ter um treinador durão também, botando, dando um soco na mesa e exigindo. todo empregador para exigir qualidade de serviço do seu funcionário, ele tem que pagar em dia. Eu te garanto que se teu patrão na tua empresa fica lá só te cobrando, te cobrando e não te paga, uma hora acorda a roia. Então, passa também pela questão da diretoria se coçar e arrumar um jeito de colocar o salário dos jogadores em dia. Então, é isso, rapaziada. Me despeço por aqui. E foi mais uma situação de passar dados para vocês de como ficou grave a situação do Vasco, como o time despencou na tabela, a zaga virou uma peneira, o ataque que era um dos mais positivos parou de fazer gol. O time tem, na década, a sua segunda maior sequência de insucessos. São oito jogos já sem vencer uma partida e a maior sequência do Vasco na década foi em 2015, quando o Vasco ficou dez partidas sem vencer. E vocês lembram como acabou o ano de 2015, né? O Vasco foi rebaixado pela última vez. Então, é isso, rapaziada. Quero ouvir vocês. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse momento. E como eu disse lá na live de pós-jogo, quem assistiu a minha live, fiz uma live mais curta, não estava com paciência para ficar uma hora na live, bolado da vida, assim como vocês também. E eu falei, pontapé inicial do Ricardo Sapinto, fazer uma reunião, dar um soco na mesa, cobrar a diretoria para resolver o problema dos salários e quem não está satisfeito, pode ir embora. Falei isso na minha live de pós-jogo ontem. Pode ir embora. E eu quero ver quem está comprometido com a causa e a gente vai lutar por esses homens aqui, por esses jogadores aqui. Porque é sacanagem com o torcedor, igual a gente, que tem plano de sócio, paga em dia, na pandemia, sem estar tendo jogos, porque o plano de sócio do Vasco dá direito apenas aos jogos e a gente não está ponendo em jogos. A gente vende, foi a camisa mais vendida de 2020 e a camisa do Vasco da capa. A gente podoa para o CT e nem vontade a gente vê um time medíocre jogando, aí não dá. Então é isso, rapaziada. Me despeço por aqui. Desculpa um pouco do meu desabafo aí. Se inscreve no canal se você gosta do meu trabalho e quiser dar essa moral aí. Deixa seu like se você quiser também. Que na atual conjuntura não dá nem para te pedir nada. É só lamentar mesmo e pode deixar teu desabafo aqui nos comentários. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento é Diego em volta. Vasco. Tamo junto.